Eu só vivo gritando agora Ai, ursinha da mamãe Eu nem vi que tava vindo de croco Vendo um risotinho de alho poró Oi gente, bom dia Tem uma neném que aprendeu a gritar A gente tá aqui no quarto Eu tô em café, a Alice já tirou o cochilo Tirou a primeira soneca E eu tô aqui no quarto com ela porque o Felipe tá lá em reunião Então quando ele fica em reunião e ela tá gritando Aí, né, atrapalha Aí eu venho aqui pro quarto ficar com ela, trago Livros Assim, pra ela ler com ela Brinquedinho e tal E ela gosta muito de ficar aqui Virada pra janela Vou mostrar pra vocês Olha lá Esse pode uma coisa dela Ela sempre tira a meia Essa meia tá grande, não tá pequena Mas ela passa um pé no outro e tira a meia Por que que ela gosta de ficar aqui, ó? Ela tá virada pra janela E aí, na janela Vou mostrar a visão dela Ah, como tá contra a luz Não fica tão legal Mas ela fica vendo as folhas das árvores, tá vendo? Os galhos se mexerem Então pra ela isso é muito legal, ó Tem movimento, tá vendo? E ela fica quietinha aqui, gente Olhando isso aí Claro que não por muito tempo, né? Mas ela gosta de ficar vendo E aí, eu sempre dou alguma coisa Eita Pra ela segurar Porque, é... Ela aprendeu, né? Segurar as coisas Eu sempre dou um brinque Assim, tá gritando Ela acorda gritando Ela tá com fome Ela grita Ela quer levantar Tirar ela do lugar Ela grita Ela tá feliz Animada Ela grita Ela só vive gritando agora Ai, ai A nova habilidade dela E... Tá ficando carequinha, meu amor Tá saindo todo o cabelo dela Olha E acordou também com o nariz arranhado Olha, gente Assim, de assim já não Eu tô deixando a unha dela E nem tá grande, ó Mas de alguma forma Ela... É... Você gostou dessa televisão? É uma televisão isso aí, né? Tá de jeans Oi Filha, você só tem três meses Calma aí, meu amor Acho que até aqui no quarto O pessoal vai ouvir, ó O Felipe tá lá Acho que vai ouvir Não tem o que fazer, não Eita, tem um menino que já perdeu? Ah... Oi, bom dia! Bom dia! Vamos abrir aqui pra entrar uma luz Teve um bebê que tirou uma soneca De mais de duas horas Quase três Tá se escondendo Ah... Bom dia! Quem é o bebê que perdeu a meia? Quem é? Hum... Ai... Eu dormi muito É um milagre Isso nunca acontece Eu nunca durmo tanto Eu dormi quase três horas Três horas Se vergonha já peca Já peca, se vergonha Onde foi parar a sua outra meia? Cadê? Ah, eu quero mamar, eu tô morrendo de fome Eu tô há muito tempo sem mamar Eu já vou, vou pegar, vou pegar Vem mamãe, vem, vamos comer? Vamos mamar? E onde foi parar a meia do neném? Morrendo de fome Tá com o cabelo até apiado, filha Eu vou dar mamar, vamos mamar Vamos sentar aqui, ó Gugu Gugu Ninguém consegue ver a gente, vamos mamar, pessoal Tchau, tchau Papai tá em reunião E a gente tá aqui Brincando no tapete Barriga pra baixo Que agora ela fica um pouco mais Antes ela não queria ficar nada Mas já tá se estressando Aqui, neném, ó Estamos saindo de casa Seis e dez da noite Luluz tá aqui Papai tá aqui Alice tá aqui E a gente tá indo na casa da minha mãe A gente tá indo na noite do pastel Na casa da vovó Eita, que vocês não tão vendo nada Oi gente, bom dia Já estamos no outro dia Hoje nós vamos tomar café da manhã Com um casal de amigos nossos Já aqui o Gui Vocês já conhecem E a gente tava preparando aqui Mala da Alice pra levar as coisas e tal A gente vai no Horto Florestal Que é um parque que tem aqui Perto da Serra da Cantareira Não sei se fica na Serra da Cantareira ou não E eles tão fazendo café da manhã lá Que se paga um preço, né E come à vontade E como é um negócio assim mais cedo e tal A gente achou que era legal ir pra ir com a Alice Se não é muito tarde Que aí ia atrapalhar a rotina da noite dela, né Mas também às vezes a gente sai assim E volta umas oito e meia E aí é tranquilo Eles acabaram de chegar A gente recebeu a notificação E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Se eu conseguir Chegamos Nem mostrei o caminho Mas foi meio confuso Ai gente O celular ficou com a obra Que eu coloquei ali Nos bolsinhos Ai, ursinha da mamãe Era intencional? Mor, não era intencional Mor, eu vim de Crocs Vim de Crocs Vim de Crocs Vim de Crocs A gente não vê se você tá com a calça Vim de Crocs Mor, eu vim de Crocs Comportável, é chique Melhor que a baiana de meia Eu vim de Crocs Nem vi que tava vindo de Crocs Eu tava com frio no pé É, não tô bem A maternidade A maternidade faz isso com a gente Eu juro pra vocês Eu não sabia que eu tava de Crocs Não sabia Gente, a impressão é minha ou tá garuando? Tá garuando? Tá garuando? É? Não é coisa da árvore, não? Não, garuando Cadê o neném gostoso? Ah, quando eu ligo a câmera você não sai Não sai Ah, gostoso Olha como ela fica quando tem música Babando um monte A gente já comeu bastante Não é o estado da mesa Mas tem música de violino E ela fica assim, ó Gente Emocionada Já chegamos no... Em casa Depois de comer um monte Agora a gente tá jogando jumanji de novo Que a gente jogou faz tempo Estamos lendo aqui a cartinha Você não pode se mexer Porque quanto mais você se mexe na removidita Você afunda Tem alguma coisa da gente Que a gente tem que fazer alguma coisa Seus amigos Can come within arms reach Não podem te alcançar assim Na distância de um braço Então eles precisam de alguma coisa Pra você segurar Pra a gente te puxar Não tem removidita Você tem que ficar deitado de barriga pra cima Eu preciso te mover do lugar Pelo menos cinco pés, né? Você... Não, você tá virada pra cá Vira... Vira de fácil Vira de fácil Porque aí ela vai dar um negócio E puxar Puxar pra cá Espero não deslocar o ombro da Jack Um, dois, três E vai Parece que eu tô morta Tá ótimo A gente ainda tá envelgando o jimante Antiga E o porão quebra em dois Ah, o Eric não é o porão É tipo lá em cima Solta A gente precisou pegar alguma coisa Pra fingir que era um chapéu Pra esse outro dia da chuva E aí cada um pegou uma coisa E tem que ficar assim até o final da partida Um, dois, três Não é... é ovo, não é? Um, dois, três e... Vai Adorei, obrigado Ah, é pra ficar aqui? Ah, é ovo, né? Ah, ele colocou o cabelo pra frente Vai que é um ovo Tudo três Ai, tá muito bom Ai, tem que ficar cinco segundos depois Vai, ainda dá tempo Ainda dá tempo Um, dois, três Amor Quatro Amor, tá tremendo mais que o cara É Jenga Ai, tá acabando agora, amor Fica parado Último, só falta o último Ah, já era Perdeu A gente terminou de jogar O pessoal tá ali brincando com a Alice Que tava dormindo enquanto a gente jogava E eu tô fazendo um risotinho de alho poró pra gente Então eu coloquei aqui cebola Uma cebola picada Alho poró picadinho Deixa eu dar uma murchadinha Vou colocar arroz Arbóreo Eu tô usando esse aqui Da Lapastina Aí aqui tem queijo parmesão ralado Aqui tô fazendo um caldo Com uma cebola Cenoura lá embaixo E as folhas do alho poró também Tô aqui abafando pra pegar sabor E já vou colocar aqui o arroz pra fritar Dar uma fritadinha por dois minutinhos E aí vou adicionar no caldo até o arroz cozinhar Muito fácil fazer risoto Fica maravilhoso Depois vou grelhar esse flaminhão aqui Que tá descongelando Esse aqui já tá descongelado Só falta esse Que lembra que eu tinha porcionado e tal E congelado Eu vou fazer hoje Esqueci de falar gente Do vinho Eu usei uma xícara e três quartos de arroz E agora eu coloquei uma xícara de vinho Mas o vinho vai evaporar tá Então não se preocupem Porque não fica alcoólico Quem não quiser usar vinho Não precisa só usar o caldo Mas eu acho que dá uma diferença no sabor Ó quase queimou aqui Um pedacinho do alho poró Aí agora é só deixar E ir cozinhando Aí depois que secar isso Eu vou colocando o caldo E depois por fim O queijo e manteiga Vai bastante manteiga também no risoto Oi gente, boa noite Vim encerrar esse vlog Tô sem bateria A câmera vai desligar Então vou ser rápida Muito obrigada por você que esteve aqui Que assistiu o vídeo até agora Se você gostou deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Um beijão Eu sou opção Se inscreve aqui no canal